E aí Cara, eu tô aqui com essa cobra E vocês não vão acreditar Eu capturei essa cobra dentro de casa Tô aqui, ó, no sítio Olha, eu tô aqui no sítio, né E aí meu filho percebeu Eu tava deitado com ele na rede E ele percebeu, falou, papai, olha uma cobra passando ali Aí quando eu olhei Vocês não vão acreditar Eu falei, pô, eu vou capturar essa cobra pra não devolver pra natureza Eu não quero matar esse animal, né Mas eu fiquei morrendo de medo Achando que... Sai, Xaninha Tu vai querer comer ela, sai, não, deixa não Eu achando que era uma Botropoceritromela A jararaquinha da seca, que aqui na nossa região É conhecida como o Maio de Cascavel É um bicho extremamente personhito Extremamente venenoso e muito perigoso Mesmo assim eu falei, não, vou matar Vou devolver pra natureza Mas lógico, fiquei com medo, ela é jogadeira de bote Aí eu fiquei com muito medo Peguei um pauzinho ali, ó Não foi pra matar não, foi só pra dar um suporte Peguei o pau, peguei o arrastelo Subi na cadeira Peguei uma bota grande A mulher me ajudando com outro pau Com a cadeira Com tudo pra gente tentar capturar esse animal Da melhor maneira possível Pra colocar nesse balde aqui Mas com muito mesmo Muito medo, né? E aí nessa bagaceira toda a gente derramou Umas coisas que tinha na cozinha Com medo dela entrar pro quarto Enfim, muito medo Eu vou colocar pra vocês aí na sequência Uns trechinhos, né? Não ficou muito bom, que tava escuro a casa E esse medo todo, depois que eu consegui capturar o animal Nem ficou bom a gravação na hora que eu tava capturando Depois de tudo, a gente descobriu Eu fui olhar com calma E conversei com um colega meu Que é biólogo, né? Eu mandei um áudio pro Haroldo Bauer Rei da serpente Ele é brother Eu sigo ele no Instagram Ele me segue também Começou a me seguir Depois que eu sigo ele Comento bastante Ele começou a me seguir O rei das serpentes aí no YouTube Haroldo Bauer Ele já bateu um papo comigo algumas vezes Só que aí ele não me respondeu ainda Eu acho que ele vai responder Ele sempre responde O cara é muito humilde Mas aí, antes dele me responder Alencar das Cobras Me respondeu Gratidão aí, Alencar das Cobras Cara, super gente fina também Eu sigo ele Ele é muito humilde, cara Sempre que eu mando um direct Alguma coisa, ele responde E aí eu perguntei pra Haroldo Bauer Haroldo Bauer E Alencar das Cobras E Alencar das Cobras Ele já me respondeu E aí ele falou de cara Falou Moço, isso aí é uma Chanel Dome RMI Chanel Dome RMI E aí foi que eu fui observar Eu já tinha achado parecido um pouquinho Mas eu disse Não, achando que era mais de Cascavel Aí na hora que ele falou Eu fui olhar direito mesmo Se trata de uma Chanel Dome RMI Que é conhecida aqui na minha região Como Jaracusu Chatadeira Mas ela não é Jaracusu Não é venenosa Não é peçonhenta Tá bom Essa cobra aqui, galera Ela é a famosa Boipeba Conhecida em muitos lugares como Boipeba Conhecida em outras regiões também como Boipeba É como Capitã do Mato Chatadeira Cobra a Chatadeira Esse monte de nome que ela tem, né E ela tem dentição áglifa Ela se alimenta de anfíbios Ela gosta de comer sapo, né Por isso que ela entra dentro de casa Na casa dessa assim, ó No Gerais, no interior Gosta de entrar uns sapinhos Umas coisinhas, né E aí uns insetinhos Entra, entra Esse tempo entra E aí ela tava em busca desses alimentos aí Desses sapinhos Desses insetos pequenos, né E aí eu consegui capturar ela com segurança Graças a Deus E o suporte aí da minha esposa E vou tá devolvendo ela pra natureza Né Não vou soltar aqui no quintal Porque senão as galinhas vão comer ela Ela pode entrar dentro de casa de novo Dar um susto nenhum Mas enfim Apresentado aí um pouco do animal Pra você Vou deixar mais detalhes Na descrição desse vídeo Tá bom Pedir pra vocês me seguirem No TikTok No Kawaii E no Instagram É OhioBorges Quieta mulher Quieta 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 É o mesmo arroba OhioBorges Vamos ver se ela tá desfocando um pouco Olha aí Eu tô bem próximo dela agora Não tenho mais tanto medo assim Porque eu descobri Que é uma Xanadomia Remi Que não é peçonhenta Tá bom Tá de boa Vou tá botando na sequência Um pouco dos vídeos pra vocês Da bagaceira Eu tentando capturar Mas antes disso Olha galera Não tô estressando o animal não Ela tá dentro do balde lá de boa E vou mostrar também Devolvendo ela pra natureza Vocês vão ver nesse vídeo ainda Eu devolvendo ela pra natureza Só que antes eu vou apresentar pra vocês um pouquinho esse animal Só meio que uma reprise aí do que eu já falei Ela tem dentição áglifa Que é uma dentição onde não tem um dente pra inocular peçonha Ela não tem dente inoculador de peçonha Ela tem um dente um pouco grande Mas é pra agarrar sua presa Um sapinho que ela vai pegar um anfíbio Alguma coisa Mas você pode estar tranquilo Essa cobra ela não tem veneno E não tem peçonha Ou seja Se ela morder alguém Se você porventura pegar numa cobra dessa E ela morder você Ou você pisar E ela vinha te morder Vai doer pra cacete um pouquinho Se ela ficar grudada Porque o dentinho dela é um pouco grande Avantajado Vai doer muito Inclusive ela tem a dentição áglifa Um pouquinho diferente do dente da jiboia Diferente do dente da caninana Das corais falsas Algumas que tem dentição áglifa O dente dessa cobra aqui Que é a boipeva Ela é um pouquinho diferente Das outras dentição áglifa Você pode conversar com um biólogo aí Que ele vai te confirmar Quieta mulher Quieta Quieta Você não vai sair agora não Eu vou te soltar já assim Ele vai confirmar isso que eu estou dizendo pra você Eu não sei bem como é que chama Mas acho que é Hetero 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 Algo que chama assim né Dentição áglifa Hetero Hetero Alguma coisa assim Me corrija aí nos comentários Se eu tiver Se eu não tiver conseguido falar a palavra correta Por quê? Porque ela tem Dois dentes bem grandes Duas presas bem grandes Que algumas pessoas acham que é Pra inocular peçonha Mas não é Esses dentes grandes Aqui ela pega sapo Por exemplo Se ela pega um sapinho E o sapo fica um pouco inflado Um pouco cheio né Além desses dentinhos Ajudar ela a segurar o sapo Ela morde o sapo E aí ele Ele murcha Pra ela poder Segurar E comer Devorar o sapinho Então pra isso Nada mais nada menos Do que isso Não tem peçonhia Repito Aqui é muito comum Esse animal É tanto que Se ela estiver no quintal Se ela for assim desse tamanho Pra menor Ela fica um pouco maior Do que isso Esse aqui é um animal Eu acredito que Quase adulto Mais jovem Eu acredito que jovem Porque ela não dá um metro E ela chega a dar Um pouco mais de metro Às vezes Algum biólogo Me corrija Se eu estiver errado Também Nessas informações E é muito comum No quintal Aqui por exemplo No quintal A galinha come Uma cobra dessa Galinha come tranquilamente Uma cobra dessa E se porventura Ela pegar a galinha Dar uma mordida Não vai acontecer nada Com a galinha Nem com o seu animal E nem com ninguém Que ela venha a morder Se for o caso Tá bom Mas você não precisa Matar um animal desse Pode ser Tá tranquilo Você pega ele Se estiver dentro de casa Como ele entrou aqui Você pega ele E devolve pra natureza Que ele tem sua importância Na natureza Ajuda a controlar As pestes Os insetos As pragas Tá Então você não vai fazer A maldade de tirar Um animal desse Porque aqui as pessoas falam Ah é uma fera Tem que tirar do campo Não sei o que O animal desse Não vai fazer mal nenhum Mal nenhum Tá bom Então é isso aí Apresentado um pouco Agora vou botar um pouco Do trecho do vídeo A bagaceira Eu tentando pegar esse animal Morrendo de medo Porque eu estava achando Que era uma de cascavel Beleza E se fosse Precisava tudo isso Não precisava Esse medo todo Mesmo assim Cara Que eu Comecei a conscientizar agora De não matar animais Não matar cobra Mas eu ainda tenho muito medo Então Principalmente se fosse Uma peçonhenta Cara Eu estava com muito medo Mas é isso aí Eu vou estar devolvendo Para a natureza E vou mostrar para vocês Aqui nesse mesmo vídeo Ainda Galera Aqui tem uma cobrinha Aqui Pelo que eu estou vendo Eu não sou muito Conhecedor de cobra Ainda não Mas eu estou achando Que é uma jararaquinha Jararaquinha da seca Que chama Que aqui o pessoal Chama de maia de cascavel Estou achando que é uma Está dentro de casa Aqui no sítio Ela ia passando ali Debaixo da cama Aí o meu menino viu E aí ela ia entrando Dentro do quarto Ela ia entrando para cá Eu não deixei Eu peguei esse pau Só para auxiliar Não quero matar ela Não vou matar Calcei essa bota aqui Eu tenho medo galera Não vou mentir Eu tenho medo E aí eu estou com esse balde aqui Que eu quero colocar ela dentro E eu não sei Principalmente porque Eu não sei direito Se é peçonhenta ou não Eu vou mandar esse aqui Para o Haroldo Bauer O rei das serpentes Para me perguntar para ele Se é a jararaquinha Da seca Papai Papai Vai vir de novo Papai A jararaquinha vai Vai vir de novo Ela está zanhadinha Estou com medo de chegar perto dela Bora lá Até ela sair Ele está tremendo aí Só de medo Com vontade de pegar ela Sem matar e com medo Tu está com medo de matar ela Papai Estou com medo de matar ela Fica aí na rede Rapaz Nem medo Espera aí Chega mais perto Você não consegue não O pau é grande Levantar ela Se eu conseguir levantar ela Botar no balde Está bom Estou com medo de chegar o pau nela Dessa distância Estou com medo Olha a distância que ele está Para a cobra Ela não vem aqui Em cima na cadeira ainda Ele não é com medo O bote dela não vem aqui É certeza que não vem Mas estou com medo Estou com medo Como é que eu vou fazer Para não pegar essa bicha Caramba Sei que eu era mais homem Agora eu vou ver Espera aí Agora eu vou ver de novo Papai Espera aí Agora você se afasta Vai para ali Fica mais ali Na hora que eu botar o pau Ela vai Se eu não consigo Ela pula da queda De distância Não, não pula longe não Mas ela pula assim Um meio metro Um meio metrinho O bote dela 30 centinho O bote dela Ela é pequena Quase caiu da cadeira Ai Ai Deus Papai Caiu da cadeira Ela 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 Ai 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 Deixa não Fih Ela vai entrar Debaixo do armário Caça para mim Um pauzinho Com gancho Me dá o celular Olha ali Onde ela já está E eu tentando Aqui ainda Tentando arrumar Uma maneira De pegar ela Sem machucar Vai cair Vai cair Vai cair O azúcar Sim Quer virar minha cadeira Mais um pouco Fundo da porta Está ali Quer virar minha cadeira Mais um pouco Fundo da porta Está ali Graças a Deus Foi o melhor do mundo Graças a Deus Muita luta Estou cansado Ofegante Foi mais ou menos Uma meia hora Não foi não Foi ou mais Uma meia hora ou mais Tentando pegar Essa cobra Sem machucar ela Usei Usei um pedaço de pau Aqui só como suporte Não machuquei ela Usei o arrastelo Porque ela é muito lisa Eu estava tentando Fazer ela subir Para me arribar E colocar ela dentro do balde Sem precisar matar o animal E sem judiar também Não deu Vou mostrar para vocês Foi porque eu fiquei nervosa Ali na cadeira Ela estava em cima da cadeira Eu botei ela para gravar Quando terminou Ela só que Ficou grande o vídeo Quando eu fui olhar Ela não tinha gravado nada Tinha gravado nadinha Eu apertei aqui Na câmera Eu fiz lambagaceira Derramei a lata de açúcar Vou mostrar para vocês E mostrar a cobra dentro do balde Aqui estou eu galera Vou estar fazendo A soltura do animal Ela está aí Doida para sair O pessoal está longe de casa Apesar dela não ser personhenta Nem nada Mas o pessoal Minha mãe tem tanto medo de cobra Se ela visse Que fosse perto da casa Que eu soltasse Era capaz dela Nem passar nunca mais Naquele local Minhas irmãs também Iam ficar enchendo o saco Então Vou soltar ela longe de casa No local que tem folha Para ela andar Tem água por perto Enfim Tem animais Animazinhas de sapo Nesses matos Para ela comer Eu vou estar fazendo A soltura dela aí agora E agradecendo mais uma vez O Alencar das Cobras Que me ajudou a identificar Que é o Rei das Serpentes Porque através dos vídeos De Arodo Bauer Rei das Serpentes Foi que eu passei A ter conscientização Da importância Desses animais Para a natureza E decidi não matar Mas parte disso Graças aí Aos conteúdos De Arodo Bauer O Rei das Serpentes E também Outro cara que eu sigo Que é bacana É o Alencar das Cobras Que eu já falei Gosto dos conteúdos Também do Charles Da Comédia Selvagem Onde gosta de Falar sobre os animais Também Defender as cobras E tal Conscientizar a galera O Grande Richard Também Cara Que dá uma conscientização Muito boa Respeito desses animais E vários outros Profissionais aí Que falam em defesa Desses animais Indefesos E que são tão perseguidos Como as serpentes As cobras Tanto as peçonhentas Como não peçonhentas Então vou estar fazendo A soltura desse animal Que agora Vou virar o balde Deixar ela sair Tranquilamente Né Olha aí Olha Ela está entrando Aí nas folhazinhas Olha Olha a cabecinha dela Aí Vou puxar o balde Olha Deixa ela ir embora Olha aí Opa Pode ir Pode ir Olha aí galera Tranquila Deixa ela ir embora Vai 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 bichinha Vai Eu quero que ela saia Pra depois Ninguém não dizer Ah você matou ela Depois que Soltou Você matou ela Então eu quero Quero que ela vá embora Vai 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 Olha 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 Subindo aí Vai embora Vai embora Galera Olha Caçando um buraquinho Aí Vai embora Vai embora Tá vendo Olha ali Onde é que ela está indo Vai embora Vai embora Ai bichinha Cumprir aí Seu ciclo Da natureza Olha 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 Subiu aí Na mata Vai embora Vai embora Vai com Deus